Olá pessoal, eu sou o Rafa e hoje eu vou fazer um super, mega desafio pra vocês! Será que ficou bom? Olá pessoal, eu sou o Rafa e hoje eu vou fazer... Yes! É isso mesmo! Tá incrível! Vou fazer mais uma vez. Pessoal, eu sou o Rafa e hoje eu vou fazer um mega, super desafio pra vocês! Ficou muito legal! Eu esqueci de falar que esse é um desafio super, hiper, mega, radical! Vou gravar de novo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já estão aqui, já deixou aquele super like E você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreveu? Se inscreve agora pra não perder nenhum vídeo aqui do canal! Hoje eu tô gravando um vídeo incrível! Porque eu vou fazer um super, mega, hiper, desafio radical! E pra isso eu preciso montar um cenário. Eu preciso fazer uma torre bem grande! Tem que ser um castelo, um prédio, uma coisa que seja muito alto! E eu vou ter que começar agora! Yes! Estou me sentindo no Minecraft com esse monte de blocos aqui! Rafa! Rafa, o que você tá fazendo aqui? Parece até que tá montando a casa dos três porquinhos de madeira! Mendy, que bom que você chegou! Eu tava precisando mesmo de uma ajuda! Nossa, Rafa, mas afinal, o que você vai fazer aqui? Mendy, eu vou fazer um super desafio que eu vi na internet! Um desafio que você viu na internet? É, Mendy, tá todo mundo fazendo! Mas o que você precisa que eu faça pra te ajudar? Ó, Mendy, primeiro eu preciso que você me ajuda a fazer uma pilha aqui de blocos! Tem que ficar bem alto! Tá bom? Tchau! Mendy, tchau! Legenda Adriana Zanotto Prontinho, Mendy! Agora está tudo pronto para o desafio radical. Você pega o celular e filma tudo lá do cantinho, vai! Tá, Rafa, mas até agora eu não entendi que desafio é esse. Para que esse montão de blocos é assim tão alto? Mendy, o desafio é assim. Eu vou subir nessa torre de blocos até lá no alto. Quando eu chegar lá em cima eu vou dar um pulo, vou girar no ar e vou cair aqui embaixo em pé. De pé? Você vai cair de cabeça, Rafa! Rafa, você não pode ver um desafio na internet e querer fazer igual. Às vezes esses desafios nem são de verdade, é tudo vídeo. É muito perigoso. Você acha que eu posso me machucar, Mendy? Sim, Rafa. Desafio legal é aquele desafio que a gente faz, mas não corre o risco de se machucar. Não é porque a gente assistiu um desenho, ouviu um joguinho, que a gente vai fazer também. Isso pode ser muito perigoso. Pessoal, não façam em casa nenhum desafio que vocês assistirem na internet. Antes, pergunte para a mamãe e para o papai para ver se é seguro. Tá certo, Mendy. Nada de desafio perigoso. Que tal a gente montar aquela casinha de madeira dos três porquinhos? Ah, esse sim é um desafio divertido. Se você gostou da mensagem deste vídeo, deixa um like. E se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreve agora. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!